Olá queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar das speedruns mais bizarras dos mundos dos videojuegos Speedruns ou tecnicamente categorias de speedruns aí que meio que são estranhas e são no mínimo peculiares Então, speedruns de jogos existem em diversas categorias, não é só uma speedrun de especificada coisa Descategoria, por exemplo, você fazer 100% do jogo, você zerar com bugs, você zerar, sei lá, sem morrer A gente vai selecionar umas categorias estranhamente estranhas aí das speedruns Então, antes da gente começar o vídeo, não se esquece, deixe seu like e as minhas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Twitter, Instagram, Facebook, me sigam lá e vamos nessa Vou começar com a categoria que mais eu acho que conhecida e que é mais diferentinha aqui Que já apareceu nos vídeos, que é a categoria vendado Pois é, eu já mostrei aqui alguns jogos que a galera fez speedrun Simplesmente com uma venda dos malditos olhos e os caras são, sei lá, mano Os caras são o Goku que sente o ki do jogo e vai conseguindo zerar o game simplesmente vendado Pois é, e essa categoria aparece frequentemente até em vários jogos Como, por exemplo, o Super Mario 64 Que o cara faz a audácia de conseguir zerar o jogo vendado O pior do Super Mario 64 é que não é um jogo 2D Então, tipo, o jogo 2D você tem cima, baixo, esquerda, direito Não, mano, Mario e Super Mario 64 é um jogo 3D Então você tem várias direções aí Pra você andar com o personagem e fazer isso é uma coisa que é no mínimo dificinha Pois é, e acontece que tem três pessoas que já fizeram isso Um inclusive bateu o recorde há um mês atrás Com 26 minutos Simplesmente zerando Super Mario 64 totalmente vendado Aí você consegue ver ali que ele vai se guiando pelas paredes Pelos barulhos ali que o Mario faz E é muito louco, mano É possível, é possível Como Super Mario é um dos jogos que mais tem speedruns É um dos jogos que a galera também mais inventa categorias aí Pra poder se desafiar cada vez mais E uma dessas categorias aí se chama Mario Antipacifista E bem, como já diz o nome Tem que matar ou interagir simplesmente com qualquer inimigo que vai aparecendo na sua frente Interagir eu digo, por exemplo Você pisou no Koopa, por exemplo Ele fica ali no modo casquinho dele Isso significa que você interagiu Então não significa que você tenha que matar os inimigos E se tem uma interação com eles E isso daí vai ficando bem difícil Porque primeiro, o Mario precisa totalmente de pegar a Flower Pra poder, né, usar a Fire Flower pra poder matar os inimigos Isso aí acaba sendo muito útil Então se você tomar um daninho já é o suficiente Que pode atrasar ou arruinar a sua speedrun E a fase 8-2 que tem os canhões são bem difíceis também É a mais difícil considerada pela galera que se arrisca em fazer isso aí Pois é, então é um jogo que simplesmente qualquer inimiguinho não escapa do Mario E ele não é um pacifista dessa vez Você tem que matar todo singelo inimigo Que é uma categoria peculiar e até bem desafiadora É tão diferente que apenas duas pessoas tentaram E o recorde dela é de 7 minutos zerando É, até que é bem rápido E no mesmo jogo, uma outra categoria Que aqui talvez eu acho que seja um pouco mais fácil Eu não sei, mano Eu não sei o que pode ser mais fácil ou difícil Que é simplesmente você zerar o Mario usando apenas uma mão Olha que legal Quem que inventou isso? Não sei por que os caras tem essas ideias Mas é, dá pra zerar o Mario usando apenas uma mão E foi feito esse recorde aí em 5 minutos basicamente O primeiro lugar E você vê ali que é, pelo menos no controle do Nintendinho É mais fácil, né? Porque não tem tanta coisa com os controles de hoje Mas ainda assim É estranho Eu acho que eu deveria ter deveros tempos de treinamento aí Pra poder conseguir fazer isso Então é uma categoria legal e estranha e difícil Esse daqui é um dos jogos daquelas categorias Que você fica olhando e você fala Mano, por que? Sério, tipo assim Por que que inventaram isso? O que que a pessoa não tem? Não vai estudar? Vai ler um livro? Sei lá, mano Vai ver Hentai Porque, mano, não é possível Inventar uma categoria pro jogo Getting Over It Se você já ouviu falar Você deve ter visto esse jogo em algum lugar Que é aquele cara dentro de um... O que é isso? Uma bacia com uma picareta E você tem que ir subindo É, o jogo é interessante até É difícil e frustrante Ele tem vários speedruns Mas tem uma categoria específica Que inventaram de fazer o jogo Pra você desinstalá-lo no tempo record Então, quem desinstalar mais rápido Ganha E o jogo é feito em segundos Tipo, é muito rápido E como que os caras fazem isso, né? Eles não vão lá Procuram o jogo lá no Windows, por exemplo E mandam desinstalar Não, eles tem uma... Eles tem técnica É, é... O pior ainda é que tem técnica de speedrun Pra deixar isso muito rápido Simplesmente os caras instalam Num pendrive o jogo Abrem o jogo E se tiram o pendrive Tirando o pendrive O jogo vai dar erro Porque o jogo não tá mais no computador E, tecnicamente, você desinstalou O Galen Overreach É, essa é a speedrun Podem aplaudir Ou chorar Não sei Portal Um dos jogos aí também Bem jogados E um dos jogos mais únicos já criados Que você simplesmente atravessa Portalzinho Como diz o nome É verdade E ele tem duas categorias aqui Que eu achei bem interessante Uma é... Tipo, mais ou menos A outra é bizarra A primeira é que Você tem que zerar o jogo Simplesmente inteiro Sem pular Então você vai fazer o uso Exclusivo Dos portais O que Em alguns momentos Pode ser bem burocrático Você tem que pular uma plataforminha Você tem que usar portal Pra fazer isso Então Acaba sendo uma speedrun Que tem que ter um pouquinho De paciência Pra ser feita Mas ainda assim Os caras conseguem ali Incrivelmente 16 minutos No record Fazendo isso Pois é E Também tem a outra categoria Que eu nem sequer sabia Que dava Que é simplesmente Zerar o portal Sem entrar em portais Ok É Uma pessoa só Conseguiu fazer isso Isso foi feito Há dois anos atrás Até hoje Ninguém mais tentou Ele levou 28 minutos Para estar o feito E quando você vai Se assistir a speedrun Do cara Ele simplesmente Usa de alguns bugs Técnicas de pulo Por exemplo Pra poder conseguir Chegar no próximo level Mano É insano Eu sequer sabia Que era possível Zerar portal Que é o jogo Que você tem que usar portal Sem portais Simplesmente Com o uso De alguns bugs Aí É O cara conseguiu fazer isso Ninguém mais ousou fazer Porque Depende de bugs E muita paciência Cara Tem que ficar subindo parede Fazer uns pulos de costas É muito louco É muito louco Pokémon Red and Blue Esse jogo aí Também Possui Algumas categorias Interessantes A primeira É que ele tem Uma categoria Que simplesmente Você não pode No centro do Pokémon E você Não pode Comprar nada No mercadinho O que deixa Isso muito Hardcore Cara O que fica limitado A alguns itens Que você consegue Para poder curar O seu Pokémon Então nada De comprar Itens de cura Nada de curar Seu Pokémon Vai na raça No sofrimento Mano Muito insano E a outra categoria Uma categoria Que eu também Não entendia Como seria Feita Até eu assistir E ver que É possível Fazer O Pokémon Na ordem inversa Conseguir As badges Na ordem inversa No jogo No Pokémon Para quem nunca jogou Você vai passando Por ginásios E nesses ginásios Você vai ganhando As suas insígnias Para poder ir Para Elite 4 Para Elite final Essa categoria Se resume A simplesmente Você fazer isso Só que Inversa Você ir para o último Ginásio E ir lutando Com as pessoas Na ordem inversa É Isso A princípio Não é possível Porque o Pokémon Coloca barreiras Ali para você Passar pelos ginásios Antes de ir Para o próximo Mas Nada que bugs Não resolvam isso E acontecem os bugs Que eu nem entendi Direito como que Os caras fazem Eu sei que os caras Bugam o jogo Inteiro O menu inteiro E vai conseguindo Meio que ir teleportando Por alguns líderes De ginásios E enfrentando eles Na ordem inversa Ocorre bugs De tipo Atravessar a parede É umas paradas Muito loucas Que os caras fazem Mas fica tudo bugado Os menus Ficam bugados E o cara vai mexendo No menu Como se entendesse Tudo que está acontecendo Ali Simplesmente Teleporta o personagem Para poder ir lutando Com os líderes de ginásios Na ordem inversa É muito louco E essa categoria É mais competitiva Do que você imagina Muita gente Fez esses recordes E bateram ali Em volta de 25 minutos Zerando o jogo Nessa ordem inversa Que é louco demais Bem E nível de insanidade E categoria No mínimo Bizarra É o Mario 602 É O recorde Mundial É de 21 horas O que você vê Que não é uma speedrun É tão fácil de se fazer 21 horas É um tempo bem longo Se você quiser Dar uma parada Para dar uma barrigada Eu não sei Como isso é feito Ou se desconta do tempo Mas enfim Essa categoria Do Mario Ela é mais ou menos Ali Apenas Significa que você tem Que pegar Todas as estrelas Dos Marios 3D No tempo Mais rápido possível Então não é um speedrun Que envolve Apenas um jogo É sim vários jogos Então por exemplo Você tem 120 estrelas Do Mario 64 Tem que pegar tudo Aí você vai para o Mario Sunshine 120 estrelas novamente Aí você vai para o Mario Galaxy 120 estrelas também Aí tem o Mario Galaxy 2 também 242 estrelas E aí somando tudo Você tem 602 estrelinhas Pois é É bizarro né Uhum Mas Também Tem uma categoria Que só um cara Conseguiu fazer Ainda se chama Mutante Abisa O cara é mutante mesmo Que levou 40 horas Para ser feito E que se chama Mario 1862 Pois é Então pelo que eu falei Vocês já entenderam né Além Daqueles 4 jogos Que eu falei Ele adiciona O Mario 3D World Que adiciona 380 estrelas E o novo Mario Odyssey Aí Você tem que pegar Todas as moons dele Então Somando tudo aí Da 1862 Mano Você tem que ser Persistente Nos bagulho hein Tem que ser Caraca 40 horas No jogo É loucura demais Não é possível E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de contribuir Com aquele like Com aquela inscrição Se você não é inscrito ainda Se quiser deixar um comentário aí Seja bem vindo Eu sempre leio os comentários Então é nóis Muito obrigado pela atenção de vocês Um grande abraço Um beijo no popô E fui E fui